A nossa CD, ela toda é maravilhosa, né, gente? Débora Blanco! A nossa CD, ela toda é maravilhosa, né, gente? O sonho, a dor dessa paixão desempreada Não dá pra evitar o teu calor Quero o prazer da sua alma Vem que eu tô pronta pra aprontar e rolar Viajar em você Eu sou Inconsequente ao teu olhar Que me dá a sede de dissolver Quando teu corpo Reencontra o meu corpo Tu se encaixa tão bem Se encaixa tão bem Recha na minha boca Fica em mim, me deixa louca Me leva além do além Nesse sonho eu sou O sonho é tu Dessa paixão desesperada Não dá pra evitar o teu calor Quero o prazer da tua alma Pra me dominar só com amor Porque eu sou Porque eu sou gata mal criada Vivo à liberdade de qualquer dor Quero o prazer da tua alma Eu sou gata mal criada Eu sou gata mal criada Eu sou gata mal criada É brincadeira isso aí, viu? Pra você, é por sua causa Olha aqui, olha aqui, olha aqui Oi Só tinha alta nesse programa Eu sou a única pequenininha Falei, ah, hoje eu vou botar Até que tu não via eu tirando a foto Com a Shirley, Malman e Chester O meu primo ali atrás A Shirley desse tamanho E o Chester desse tamanho Ela foi meio pequenininha Pela primeira vez Pela primeira vez Toda hora quando eu fotografo Com o povo ali Eu faço assim Me conta Como é que você se sentiu pequenininha? Não me senti muito bem Vou te dizer, sinceramente Tá vendo? Eu me dei vontade de fazer assim Me dei vontade de fazer assim Essa é a vontade que eu tenho aqui, ó, gente Tudo bom, ainda pode Tô louco, meu Quantos centímetros tem isso daqui, hein? Não sei Deve ter uns 20, deve ter uns 20 Não, imagina Tem uns 7 ou 8 Que isso, garoto? Que 7 ou 8? Deve ter uns 20 aqui Tem 10, 10 Que 10, 10 Então 15 centímetros Não se fala mais nisso É, bem mais difícil de dançar com isso Bem mais difícil 15, deixa eu ver Eu com 15 Pai, eu ia ficar grande pra caramba Nossa, eu ia ficar o quê? 3 metros de altura Gente, eu tô quase Tão muito assusta, né? Mesmo com 10 centímetros Não deu, viu? Vocês já ouviram o CD dela, gente? Todos, já? Essa é a música, não Olha a sereira O doida e a mancha Nas ondas Que lavam a terra Olha a tessinha linda, ela, né? Lindinha, né? Lindinha, né? Lindinha Eu tenho uma piada Depois eu te conto Por que a mulher tem a mulher Mas não, vou contar aí agora Ah, que linda Ah, sereia Obrigada, gente Tchau, gente Um beijo no coração de todo mundo Como sempre, um programa maravilhoso Tchau, até a próxima Saúde!